Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Quero desejar dar as boas-vindas a quem só agora pegou no comando e decidiu que devia estar no Gloom Channel. Sejam bem-vindos. Esta é a vossa casa. Este é o canal mais jovem do Moçambique. Atenção que vamos agora conferir o nosso segundo artista para a segunda parte do nosso segundo bloco do programa Street Vibes e logo em seguida eu volto para dar continuidade à minha conversa com o K-9. 10-0 é partido já na tela do Street Vibes. Ok. Senhoras e senhores, depois temos conferido este nosso primeiro artista para a segunda parte do nosso programa Street Vibes. Lá mais para o final do programa nós vamos então divulgar ou desvendar quem é este nosso artista. As dicas já foram deixadas. Espero que vocês aí em casa estejam a bater a cabeça para perceber quem é o artista desta nossa rubrica. Para já está na altura então de seguir com a minha conversa com o K-9, mas antes também é importante deixar este recado. Minuto de fama! Eu quero receber as vossas fotos. Quem tiver fotos que tirou ao lado de uma figura pública, tirou ao lado do K-9, tirou ao lado do Humberto Beliz, do Mr. Bal, pessoal, por favor enviem essas fotos para o número que está aqui a passar, é o nosso Whatsapp. Manoel, atenção, por favor. É o número do... Yeah! Estou aqui, o meu editor está aqui mesmo ao lado, o pessoal trabalha assim. Não te esqueças, está aqui o número. Manoel, é isso mesmo que eu estava a falar. É isso, está aqui o número. Enviem as vossas fotos tiradas ao lado do K-9 e Mr. Bal e o Humberto Beliz desta vida. E nós vamos fazer então a questão de fazer essas fotos, destilarem a sua classe aqui no nosso programa na próxima semana. Ok? Estou à espera. K-9, já falámos de tudo um pouco, mas agora eu gostaria de centrar naquilo que é Double Boys, o grupo do qual tu fazes parte, está para alcançar um novo trabalho. Para os amantes do Hip Hop, peço especial atenção para o que o K-9 vai dizer agora. Novo trabalho de Double Boys. O que é que nós podemos esperar? Antes, o que podemos esperar? Qual é o título desse trabalho? A Volta do Futuro. A Volta do Futuro. Do tipo que vocês vazaram, já viram o que vai se passar no futuro, voltaram para nos avisar. Fomos para outro planeta e voltamos. Ok, é melhor não entrar em muitos detalhes, porque se a gente vai acabar sabendo de outras coisas que não devem saber, mas a Volta do Futuro. É um álbum, é uma EP, é uma mixtape? De que é que está? Diríamos que é um álbum porque tem 10 faixas. Então é um álbum, um CD, é uma combinação, é um trabalho. EP já, não é? Não, não. Nem quero que seja. Na verdade, nós já trabalhamos mesmo com um certo número, porque na verdade, só em uma semana nós conseguimos gravar 10 músicas. Isso. Então, se conseguimos gravar 10 músicas, e para fazermos aquela filtragem, quais são as músicas que na verdade deviam ir para o CD. Então, sempre, quando já tens 10, epá, já não é EP, esquece. O futuro está nas nossas mãos, mas há crianças sentadas no chão, onde é que está teu coração? Onde é que está teu coração? Afinal, quem é patrão e só temos a pátria? Não, a partir de 5 já não é EP. Nem quero esses nomes. Epá, é um trabalho que estamos para lançar. E estamos a acompanhar o verão. É isso que as pessoas têm a perceber. Não só para amantes do hip-hop, mas sim para amantes de música em geral. De música noção de nada. Não é um álbum de hip-hop? Não é um álbum inteiramente ou 100% de hip-hop. Esquece. Qual é a percentagem de hip-hop e qual é a percentagem dos outros ritmos que vamos encontrar? De hip-hop pode ser 40 ou 50%. Você estava a fugir de rap. Não estamos a fugir de rap. Não estamos a fugir de rap. Na verdade, nós temos sempre essa tendência. E na verdade, agora é que a produção executiva está a ser feita mais pelo feeling ou o espírito do DJ W. Sim. Estás a perceber? Então, o DJ W vai trazer aquilo que é o DJ W também. Ele tem o CD dele que já está pronto, por acaso. Então, nós o que fizemos foi dividir as músicas. Nós tínhamos cerca de 20 a 30 músicas e estamos a dividir uma parte que é para o trabalho de Double Boys. A seguir, há de vir o trabalho de DJ W. Mas, praticamente, a produção executiva está sendo feita do... É tudo mesmo, pessoal. Exatamente. Está aí uma coisa que eu nunca entendi. Yeah. Double Boys separou-se. O que eu saiba, Double Boys era... Gabo, FK, Bilimbal, K9, Rainha da Tsukata e o Sol dos Vídeos. Como é que se chamavam mesmo? Flash Studios. Flash Studios. Murilo! Muito lançado. Ah, nega, estamos com saudades tuas. Flash Studios. Marcaram uma geração, marcaram uma época a nível de hip-hop em Moçambique. Mas, depois, separaram-se. Double Boys separaram-se. Mas, nós víamos músicas, tipo, K9 featuring FK Bilimbal. Produção, Gabo. Como é que tu me explicas uma coisa dessas? Porque, na verdade, nós nunca estivemos separados. Nós, na verdade, estivemos com o projeto Double Boys em stand-by. Foi mais ou menos por aí. Ok. Por muitas questões individuais que, por acaso, acabaram por chocar com os objetivos coletivos. Então, muitos já são pais. Muitos já começaram a ter outras profissões. Estás a ver? Então, essa mudança brusca que houve, não só com o Double Boys, mas sim com os grupos lendários, em geral, do hip-hop. Então, teve esse momento, essa tempestade que até agora não se percebe. Eu acho que temos que começar a fazer um meeting ou um workshop de todos nós e procurar saber qual foi o problema e como é que podemos fazer com que os próximos grupos não tenham o mesmo problema. Então, o que devemos fazer também é agora abrir os olhos e continuar com a música. Porque, na verdade, independentemente do que forem dizer, se não ajudam, se não vale a pena, se não interessa, mas do que é que vale então estar vivo? Aí está a questão. Não é só acordar, ir para o trabalho e voltar e dormir. E aquilo que tu sabes fazer, as qualidades que tu tens, o talento que tu tens, para onde é que vai? Então, tu tens de fazer alguma coisa pelo país. Se o país está de pernas para o ar, vai de pinos, comece a andar com os braços e põe as pernas lá no ar, ou sei lá. Tenta fazer alguma coisa pelo país, e temos que ser mais unidos. Veja uma pessoa que é tua fã, por exemplo, uma pessoa que é tua fã. Veja, por exemplo, um doutorado à direito, que podia ser teu advogado, que podia controlar as tuas contas. E, de repente, ele só está passando, é, sou teu fã, é, Nuna Abduro, como é que é? Tudo bem, Nuna Abduro? É, sou teu fã. Você vê que fogo. E podemos juntar um útil ao agradável. Nós podemos ter uma empresa com várias qualidades, com várias, como pode dizer, artistas. Porque eu já chamo de arquitetos de artistas, já chamo de advogados de artistas. Porque existe uma arte neles, sabe? Não é só seguir aquilo que está na lei ou no sistema, exatamente, o padrão, etc. Então, é só mais ou menos por aí que, depois do Double Boys, começou a abrir os olhos. E, pá, vamos em frente. Quem quiser apoiar, melhor. Quem não quiser, é, pá, paciência. Mas nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. E para o verão, está a vir aí um trabalho que é um, que é... Esse verão vai ser a CNN, você não olha, já vi isso. E, pá, é um pouco mais para arrefecer um pouco. Nós estamos num momento muito tenso, tanto das guerras, dos conflitos políticos, mas também com a questão do Covid. Mas temos que continuar a dar música. Do que ficarmos em casa, em quarentena, sem nada a fazer. Vamos lá, vamos lá dar gás. E, ainda bem, o mercado digital já está aberto para nós. No ano passado não esteve tão aberto assim. Ou seja, não pensamos muito em mercado digital. E agora já estamos a pensar muito em mercado digital. Isso é bom. E vamos lá dar gás. E juntos. Porque se estivermos separados, esquece. Um não sabe nadar. Outro... Você és tu. Não, eu sou uma boia. Sim. Eu sou uma boia. Eu flutuo. Eu flutuo. Mas é mais ou menos por aí. Double Boys está a vir à volta do futuro. São cerca de 10 faixas. E é para relaxar no verão. Tanto sozinho como com o seu par. E para quem também curta hip hop, também vai curtir. Temos lá grandes surpresas. E uma surpresa nós vamos tirar agora. Que é a primeira faixa do álbum. Que é viver a vida. Com a participação especial de dois rappers. Um, não vou dizer o nome. Um que é maninho espidado. Coitado. Enquanto é o gajo que mais movimenta hip hop neste momento. Um abraço aí, Daigo Boy. Nem precisava dizer o nome. Daigo. É maninho espidado. Enquanto na verdade, nem devia ser desse. É muito respeitado. E outro é o melhor rapper. Luso. Para mim. Na minha questão. Melhor rapper. Não o melhor que tem músicas de rap. Sim. Mas o melhor rapper. Ele como rapper. Eu acho que ele é o melhor rapper. Canto da cabeça que eu já disse numa entrevista passada. Já sabes. Ok, 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 ok. Não mais a vibe. E eu vou abraço aí, Manu. Tu sabe. Não, não é esse. Não é? Não, não é esse. Ei. Não, se não é na marcha vibe. Só pode ser... Já cruzaste com ele no aeroporto, quando ficam niam para a Lava Tuga e voltaram. É um que de repente tem barba, de repente não tem. Alan. De repente tem barba, de repente não tem. De repente é loiro, de repente não é. De repente tem dreads. De repente já tem escovinha. Mas não... Que é esse, produção? Que é esse? É o melhor rapper. Rui Michel. Rui Michel. Distra. Rui Michel, repara. É o melhor rapper porque é um gênio. Aquilo que ele já escreveu nunca mais. O que é? Ok, Éber. Eu... As características que as estás a dar, para mim, está uma lheuva. Eu disse. Ok, 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 ok. Hernani da Silva. O Danice. Ia, ia, ia. Concordo, concordo. Um dos melhores rappers. Já agora, mandar um abraço para o Hernani. Ainda está na Tuga, velho? Vem de vez em quando. Vem de vez em quando. Avião e chapa para ele. Esquece. Avião e chapa. Da Silva, um abraço para ti. Feliz por saber que faz parte deste novo trabalho de Double Boys. É, éber. E tem um rasta lá. Um rasta que vão... I-Trim. O que é que tu achas? Raza, I-Trim. Também está no álbum Double Boys. Portanto, já sabe mais do que provado que vai ser um álbum espetacular. Eu quero deixar pedir a resposta. Aquilo que eu faço com todos os meus convidados. Quando este álbum sair, quem baixar o álbum e tiver a curtir uma música, peço para fazer um vídeo. Ou tirar o álbum, não vamos conseguir perceber que está curtindo a música. Um vídeo, não precisa ser de muito tempo. Enviem para aqui, para este número. Manoel, este número. Enviem o vídeo, nós vamos passar aqui. Porque quem valoriza a música moçambicana será valorizado no nosso canal e no nosso programa. E isso vai servir de incentivo para os outros. Temos que baixar o que é nosso. Temos que consumir o que é nosso. Não estamos... Dia 12 de dezembro. Podem consumir o que é de fora. Mas o nosso é prioridade. Dia... Dia 12 de dezembro, 12 de 12 de 2020, da Apple Boys. Estamos juntos no mercado digital, em todas as plataformas digitais. E delivery do álbum. Tu estavas lento, me fizeste amar de novo, amar de novo, amar de novo, amar de novo, amar de novo... Ok, senhoras e senhores, vou agora fazer umas perguntas um pouco fora daquilo que já falámos até agora. Cultura geral. Perguntas que eu faço ao passo a todos os meus convidados. Mas, induzmente, quase ninguém consegue mudar respostas como deve ser. Eben, qual é o órgão mais... Qual é o maior órgão do corpo humano? Acho que é a pele. Acho que é a pele. Achas? Sei lá, acho que é a pele. Resposta do Kenan. PEL. Acho que é a pele. O maior órgão do corpo humano. Sei lá, a pele, sei lá, o quê. Resposta do Kenan. Sim. Ok? Alguma coisa que é a maior revestida do corpo. Acho que é a pele. Por que o Mar Vermelho chama-se Mar Vermelho, se não é vermelho? Ah, tem que amarrar essa história. Tem que ver no Google. Tem que ver no Google. Tem que ver no Google. Resposta do Kenan. Tem que ver no Google. Não sei, não sei. Talvez morreram manengais. Quantos océanos existem? Atlântico, Índico, Pacífico. Não sei se falta mais um. Eu fiz uma pergunta. Não perguntei quantos. Três ou quatro. Quantos océanos existem? Quantos océanos existem? Não sei. Três ou quatro por aí. Não sei. Eu só quero saber da África. Não quero saber desses. Essa missão vai ficar para o meu próximo convidado. porque já estamos há semanas e semanas. Esses mares, esses oceanos, esses órgãos. É para não ser. Eu só quero saber de melanina e África. Só. Não me interessa. Não me interessa. para o nosso WhatsApp. 8700-00826 e nós faremos questão de passar no nosso programa. Junta-te a malta e vê a tua foto desfilar a sua classe no Street Vibes. Nós já estamos à espera. Senhoras e senhores, esta foi a minha conversa então com o Heber Daniel de Moura Bomba, a.k.a. a.k.a. 9, a quem quero, desde já, agradecer pela disponibilidade. E se deve, 30 segundos para deixar beijinhos e abraços ou acrescentar alguma coisa que eu possa me ter esquecido para os nossos telespectadores lá em casa. Heber, é contigo. Não. Só agradecer a todos. Agradecer também à equipe da Gloom Channel e Sweet Vibes. Da próxima, ponham o sofá na rua. Não é o catraco. Está chovendo a força. Exatamente. Mas só agradecer a todos meus pais, agradecer a toda a minha família. E vamos lá todos, os pretos claros, os pretos escuros. Estamos juntos. E o ponto, África é tudo. Porque é aqui onde começou a arte, é aqui onde começou a história, é aqui onde começou a humanidade. E sigam-nos, Double Boys Family, K9Mods. Estamos juntos nas redes sociais. E o novo ferré. Senhoras e senhores, obrigado pela audiência. Eu sou o Nuno Abdul, em nome desta vasta equipe que trabalhou para vocês. Quero agradecer e pedir, por favor, que tenham juízo, porque hoje é sexta-feira. Muita coisa acontece, mas a melhor coisa neste momento é ficar em casa. Chilhem em casa. Vamos evitar problemas maiores. Senhoras e senhores, eu estou a bazar. Fiquem com um freestyle do K9 que começa com a palavra África. África. É preciso ter muita tática para perceber a filosofia Mahat que vem da matemática. O que acontece neste mundo é uma situação muito trágica. Mas temos que superar e temos que ser frios connosco, como se estivéssemos na Antártida. Gloom Channel, One Love. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.